MULHER Deu um coração quebrantado Adorador Cheio de amor Não diga que você não tem valor Deus não errou quando Ele te criou Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Olá, estamos aqui, toda a região de Cabo Frio As esposas dos pastores da região de Cabo Frio Pra convidar você, mulher, de todo o Brasil Pra uma grande concentração de fé e milagres No dia 18 de março, lá no Brás Com a Bispa Francileia, Pastora Raquel, Pastora Nina, Pastora Rose do Rio de Janeiro Porque... MDA EU SOU EU VOU MULHER DIGA QUE VOCÊ NÃO TEM VALOR MULHER 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 Obrigado.